Gente, o Mercadre noturno chegou OHHHHHH OHHH MY FUKING GOD OHHH Meu amigo vai perder sempre ai o amigo Agora eu to hypado Agora eu to hypado O que será hein? Vou fazer muitos mistérios Ó vamos lá Eu quero o xerife ION... vai anotando ai Isaac vai escrevendo ai o que eu quero Carai meu irmão Ó Guardians Ed Pode ser Nossa, Guardian Zed é foda, hein, mano Qualquer Guardian de animação maneira assim que tiver Pode ser a Zed Pode ser a Oni Xerife A é um guarda de soberania ou Zed Ou qualquer guarda com animação Opera em Trance Fogo, Glitch ou Origem Bulldog Glitch ou Zed Ghost Soberania, Ghost Winnie, Majipan Caralho, mano, ele escreveu tudo que eu quero, mano Taily, vou abrir uma azul, hein Taily, ai, Taily, Taily Toma Nossa, como eu queria uma Classic Avalanche Era tudo que eu mais queria Ah, tô, mano Tudo que eu mais queria, ó Tava pensando a semana inteira Estou louco para uma Classic Avalanche Meu sonho é ter uma Classic Avalanche Essa esquinha aqui é raríssima, Brasil Vamos abrir outra Taily, toma Ai, ai Nossa Meu Deus É a coisa que eu mais queria, chat Uma Phantom mínima Meu Deus, eu não acredito, chat A Phantom mais bonita do jogo Oh my fucking God Bitch Olha isso, olha que coisa linda Olha que coisa linda É a Phantom normal do jogo Só que bem mais bosta Oh my God É tudo que eu queria, agora todos os meus problemas se resolveram Vamos abrir mais uma azul Taily, toma Meu Deus, olha que coisa linda do jogo Mais uma Avalanche Oh my God Eu estou tão emocionado A Riot Games me deu duas Duas, Brasil Duas skins Avalanche Uhul Caralho, estou muito feliz Felicidade, mano Nossa, mano Caraca, Riot Games nunca foi tão legal comigo, mano Agora eu posso ter Não uma Não uma Não uma Mas sim Duas skins Avalanche I get no draw I gotta, gonna get And again so many draw I get no draw Body fight now Bust the weapon Check it out now Bust the weapon Body fight now Bust the weapon Check it out Novich, tu é muito sortoso Mano Agora vai vir a Ghost Infantaria Vamos ver Vamos abrir mais uma azul, hein Ah, essa azul aqui é mais rara? Abre outra, caralho Vou abrir, vou abrir uma rosa Toma Não quero ver Não quero ver Não quero ver Eu quero ver só a reação de vocês do chat Tô com a mão no monitor E aí, é coisa boa? Não tô vendo Tô com a mão na tela Vocês já viram e eu não vi Me dêem dicas, chat O que veio, chat? Estou tapando Ih, meme Feliz, horrível KKKKK Puta que pariu Sério Vou tirar a mão da tela Tô com medo de tirar a mão da tela, mano Você tem uma dessas skins? Eu tenho? Ah, mano Vou tirar, hein Meu Deus A Classic Spline, cara Ah, Classic Spline Eu compraria, mano Mas não vou comprar, né, mano? Não vou comprar Meu Deus, olha Ela é uma Spline Duas avalanches Uma mínima De 1775 por 1331 Nossa, que barato, mano Ai, vou abrir outra rosa E vou botar a mão na tela, hein? Lá vai Tô com a mão na tela Vou clicar Cliquei E aí, chat? Ai, meu Deus Tô com medo da reação de vocês Boa Gostei Opa Ai, meu Deus Sério? Gostou mesmo? Ai, meu Deus Comentem mais, gente Comentem mais coisas Eu não tô vendo Amei Compro demais Legal Melhor skin Ai, que delícia Muito bom Ah, essa é boa? Essa eu tenho já? Ou eu não tenho? Top Good demais Ai Que felicidade Eu vi vocês falando isso Vou olhar, hein Vou olhar pra tela, hein Vou olhar 1, 2, 3 E olhei Ah Vandal Origem, velho Porra, mano Tá, legalzinha Beleza Tá, tá barata Tá, tá barata 1.260 Será que eu compro? Será que eu compro? Será que eu compro ela? Pô, ela branquinha Show, hein, mano 40 reais, mano Nem tapei a tela Só que eu tô olhando pro chat E aí, coisa boa? Coisa boa, chat? Diz que é coisa boa pra mim, vai Diz que é coisa boa Tô olhando o chat Não tô olhando pra tela Let's go Que arma, porra Meme Eca, ruim Olha aí, pô Nossa, não Nossa Judge convexa Sempre foi meu sonho, cara Eu tô muito feliz, mano Cara, vocês não sabem a felicidade Agora eu vou poder ter Uma classic avalanche Uma vandal avalanche Uma vandal avalanche E uma pô De uma judge convexa Cor verde Cocô De cavalo Que tá com prisão de vendre Que o mato Sabe o mato Que o cavalo comeu? Ele tá sem cagar Três semanas E aquele mato Apodreceu dentro do cavalo E quando o cavalo caga Sai o mato Da cor desse verde Dessa bosta De judge convexa Que ninguém Em sã consciência Até hoje No mundo do Valorant A não ser o Veloso Que tem todas as skins do jogo Comprou esta bosta De judge convexa Algum dia Vai tremando no meu Olha essa porra Desse mercado noturno, carai Tá maluco, carai Nossa senhora, lequinho Para de rir, leque Filma aí, moleque Olha a merda Do meu mercado noturno, velho Eu vou comprar essa Phantom Aqui só de meme Vou comprar essa vandal origem Aqui, mano Taguei Vamos fazer uma vaquinha Para cobrir o sofrimento dele Vamos abrir Vamos abrir o mercado noturno Da conta secundária Olha Olha a diferença já, mano Já veio até cartinha dourada Olha Essa aqui eu não vou fazer mistério não Vou sair abrindo Essa Riot Games Só pode estar de sacanagem, mano Operator que eu quero Por 40 e fucking reais, mano Tá de sacanagem, né, mano Só pode ser sacanagem, velho Olha essa porra Vocês riem, né, seus filhos Vocês riem da minha cara, velho Olha isso aqui, velho Vai tomar no meu Beleza Meme Show Beleza Pelo menos uma Para eu não passar Tanta raiva Porra Bucky Magipunk, mano Olha que delícia, cara Eu não tenho nenhuma skin De Bucky, cara Bucky Magipunk 33% de desconto, mano Olha essa Bucky, cara Se vier Xerife Ion Se vier Xerife Ion Agora Eu finalizo a live Caralho Que susto Quando eu li Xerife ali Eu tive um mini infarto Agora, mano Ah, Riot Games Você quer Xerife Ion Toma faca Ion Que é melhor ainda Toma, Novich Ah, é Nossa conta é secundária, Novich Vai vir Operator Lúgubre Guardian Oni Faca Ion Que é uma das mais raras Quase não vê ninguém Com essa porra A 2500 Bucky Vai tomar no meu Sou muito azarado Puta caril, mano Vou enfiar o dedo no cu E rodar, velho Na moral, velho Olha esse mercado noturno, cara Nossa, eu tô tiltado, velho E a Operator Lúgubre, mano Olha esse Operator aqui, cara Que mata o cara E sai passarinhos gritando Olha o que ela faz Olha o que ela faz Olha o que ela faz Nenhuma skin do jogo faz Nenhuma skin do jogo faz isso Aí Caralho Porra, vai tomar no meu cu, velho Que ódio, mano Vai se fuder, mano Sou muito azarado, cara Só queria uma skin que fizesse E não tenho, mano Nenhuma skin do jogo faz